Olha, atenção, será que agora a gente vai trazer essa notícia que realmente vai deixar todo mundo, né, com a roupinha de frio, com o casaquinho, hein? As temperaturas podem cair em algumas cidades goianas nos próximos dias. Ô Larissa, nem eu não aguento mais esse negócio de que a temperatura vai cair. Aí a gente vai trazer a notícia que só já tá aí Rio Verde. Aqui em Goiânia, cai de madrugada pra 18 durante o dia 35. Pelo amor de Deus, minha amiga, a gente quer frio. Conta pra gente, Larissa Dourado vai vir ao vivo com a gente agora pra contar se de fato essa temperatura vai cair, se a gente vai ter frio, inclusive durante o dia. Essas imagens que a gente tá vendo ali, ó Larissa, de tempinho nublado durante o dia, de agasalho, é o que a gente quer colocar em prática. E aí? Manu, ó, eu tava conversando já com o André aqui, falando, e aí André, o frio vem ou não vem, gente? Pelo amor de Deus, tô aqui com minha jaqueta de couro já. Mas ele tava aqui contando que tinha um prognóstico maior, né, antes de a gente sair pro fim de semana, de um frio, não sei se eu posso usar nem essa palavra mais severa aqui em Goiás, mas parece que essa história mudou. Bom dia, André, obrigado por atender a nossa equipe. Conta pra gente, faz frio ou não faz em Goiás? Bom dia, Larissa, bom dia, Manuela, bom dia a todos. Então, o frio tá tímido ainda, né, tá com um pouquinho de preguiça de chegar aqui no nosso estado. Apesar que no sul do país, tava até mostrando aqui para Larissa, eles vão pegar temperaturas próximas a zero graus, no Rio Grande do Sul, especialmente, onde tá toda aquela problemática. Mas, desde a última semana, acompanhando a evolução desse ar frio de origem polar, ele vem se desgastando. Então, por que, Larissa? Nós temos uma massa de ar seco sobre o Brasil Central e é uma luta, é uma briga, realmente, entre uma massa fria e uma massa quente. E a massa fria vai subindo e ela vai perdendo intensidade. Então, os nossos melhores dias aí, dia 29, 30, um frio mais tímido, mas o pessoal da região sudoeste do estado vai ser mais prestigiado. Aí, sempre, né? Aí, com a mínima de quanto? 14, menos de 14? Então, para o sudoeste goiano, nós temos a expectativa de chegar ali, Lagoa Santa, Chapadão do Céu, em alguns municípios, até 10 graus. Uma expectativa até boa, né? Para o pessoal ali do sul, né? Tem que ir do sudoeste goiano. E, agora, para a capital, ainda assim, fica um frio mais tímido aí. Hoje, amanhecemos aí com 16, 17, chegando aí a uns 15 graus novamente aqui para a capital. Aí, Manu, eu estava perguntando aqui para o André, até cortei a explicação dele antes de a gente entrar ao vivo, porque a gente estava sendo chamado para poder entrar ao vivo, sobre uma neblina. Não sei se o pessoal de casa reparou ontem, para quem amanheceu aqui em Goiânia, aparecida na região metropolitana, muita neblina, até mesmo um sereno caindo ali do céu. O que foi aquilo? Eu até pensei que ia fazer frio de verdade aqui em Goiânia ontem. Então, até engana, né? Visivelmente, né? Aquela neblina bastante densa. Mas o que acontece? Nós temos a temperatura, de uma maneira um pouco mais didática, a temperatura do solo está mais baixa do que do ar. Então, você tem a condensação. E, quando observamos ali aquela neblina, são as gotículas de água na atmosfera em suspensão. Então, quando elas estão bem aglutinadas, vira-se aquela cortina e, realmente, a visibilidade fica bastante comprometida. Mas, muitas das vezes, não quer dizer que a neblina traz o frio, ou o frio vem junto com a neblina, né? O pessoal, às vezes, confunde. O pessoal fala assim, mas fez neblina, mas o frio, cadê o frio? Calma, pessoal. Ainda sim, nós temos aí essa tendência de temperaturas um pouco mais elevadas no Brasil Central, pegando Goiás. Então, as médias ainda não estão cooperando. Ainda um resquício aí da questão... Perdão. Um resquício da questão do El Ninho, né? Ainda temperaturas um pouco mais elevadas. Mas, o friozinho vai chegando devagarzinho aqui no Brasil Central. E aí, outra pergunta que eu também fiz fora aqui do ar, mas quero repetir, porque o pessoal tem esperança lá no fundo. Chuva? Tem alguma possibilidade de chuva? Porque está muito seco já o ar, né? Sim, com certeza. Nós estamos aí num estado... Na última semana, melhoramos um pouco por conta da passagem da frente fria. Voltamos para o estado de observação, mas essa semana, sim, nós vamos cair para o estado de atenção novamente. Aí, os idosos e as crianças sofrem muito nesse momento. A gente começa a observar os hospitais e postos de saúde ficando mais lotados por conta... Até a voz, né, Larissa? Vai mudando, vai ficando um pouco mais rouco por conta dessas mudanças. Por quê? Temos poeira. Inclusive, na última semana, nós estivemos em Rio Verde. O pessoal até assustou. Quando a passagem da frente fria aconteceu, tivemos uma tempestade de poeira. E o pessoal perguntou. Falei, ó, não veio a chuva, mas veio os ventos. E os ventos levantaram esse pó todinho para cima e imagina a bagunça que não virou ali em Rio Verde por conta dessa nuvem de poeira. Então, falando sobre a chuva, uma possibilidade muito pequena. Vamos mostrar aqui no mapa. Aqui, bem no extremo sudoeste hoje, de ter alguma coisinha, mas a possibilidade é pouca. E para o restante do estado de Goiás, a probabilidade é muito baixa. Então, seguimos aí com o nosso período de estiagem firme e forte. Tá certo. Obrigada, então, André Amorim. Então, possibilidade de um tempinho um pouquinho mais fresquinho. Não posso nem chamar de frio, gente. 29 e 30, então, finalzinho do mês, tá certo? Então, já prepara para comprar aquela pamonha, já tomar o caldo e vai ser a data, viu, Manu? Obrigada, Larissa. É mesmo, boa, viu? Já vou organizar para a gente encomendar a pamonha. E as pamonharias se preparam, hein, minha gente, que eu não sei o que acontece. Chega o dia do frio, acaba assim, ó, em questão de segundos. Produz mais, já sabe que vai ter a grande procura, produz mais. Obrigada pelas informações. Agradeço ao André também pela participação e pelos esclarecimentos.